Ah lá! Ah lá! Eixi! Aqui ó, onde? Catei também esse moço! Ó! Ó! Tá-dã! Gente, Achei, acho que tem um milímetrozinho aqui, eu consegui me enfiar aqui. Ok, cadê ele? Aê, acertei. Olha lá, achei, achei. Corre, 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 catei, catei. Ai, catei a arma, catei a arma, catei a arma. Cadê a border? Cadê? Ai! Achei, acho que vou murder, 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 murder. Let's go chocar, murder, Mr. E. Dois. Vem lá, hein, acho que o player é seguir na box, murder, Mr. E. E quem não for inscrito no canal, se inscreva e desce no player. Acesse aqui no murder, gente, então já deixe esse like e se inscreva. Bom dia, pessoal, hein, tchau. E vambora pras partidas tentar ganhar. Bom dia, eita, tô caindo aqui. Enfim, vambora, vambora, vambora. Obrigado pelo carinho. E pô, vou partir com essa aqui, eu sou murder, aleluia. Aleluia, aleluia. Dessa vez eu vou com o poder haste, gente. Vamos ver o que que vai dar. Eu espero que eu consiga, tá? Eu vou esperar onde tem bastante pessoal. Pô, vamos duas de uma vez, né? Aqui não tem duas. Aqui, vai pegando as bolinhas de praia, né? Opa, xerife. O que que é o xerife? Tá, aqui tem as duas pessoas. Ali. Aqui também, ó. Olha lá. Vem aqui. Aqui. Ai, gente. Oxi. Que isso? Ok. Eu vou vir aqui nesse ser humanozinho. Ai, calma aí que o fio do fone tá me atrapalhando aqui. Sim, eu uso o fio com fone. Fio de fone. Oxi. Que isso? Que isso? Olha lá. Olha lá. Eixi. Aqui, ó. Onde? Catei também esse moço. Tá, vamos ver o que que falta. Ok, ok. Eu vou ir cantando as bolinhas de praia enquanto isso. Aqui, aqui. É isso. Tá. Eu vou... Eu só quero ficar cheia primeiro. Eu só quero ficar cheia primeiro, mas eu já avistei o ser humano. Aqui, ó. E... É isso. Ah, eu ia atacar a pessoa aqui, ó. Eu vi aqui. Eu só tava querendo cantar as moedinhas. Eu ia voltar na pessoa. Eu queria ficar cheia. Enfim. Bora pra próxima partida. Sim, bora. Sim, bora. E, povo. A partida começou aqui. Eu sou inocente. É isso. Meu Deus, gente. Enfim. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Agora é, povo. E é isso. A partida começou aqui. Esse povo tá muito suspeito. Gente, se vocês tiverem que escutar algum som, desculpa aí. Enfim. Eu até agora não usarei o evento, gente. Será que é aquele ser humano? Ou é algum do cinema? Vamos ver, vamos ver. Acho que é esse ser humaninho, hein? Isso aí não. Tô desconfiada. Olha lá. Gente, quem será que é o Murder? Tantantantã. Eu acho que é esse ser humano aqui, gente. Porque ele saiu do cinema quando teve barulhinho. Fala aqui, olha. Então tá meio estranho. Tá um pouquinho estranho. Eu vou catar as moradias aqui, gente. Eu vou catar as monedas, né, pessoinha. Enfim. Ó. Bom dia, moça. Bom dia, pessoinha. Ó. Vamos catando as moradinhas aqui, né? Bom dia, moça. Bom dia, pessoinha. Ó. Eita. Aqui que tava o corpinho, gente. O pessoal aí tá indo de F. Ó. Enfim. Eu quero ficar cheia de moradinhas logo. E dá-lhe. Pronto. Tá cheio. Gente, sabe a prova de geografia que eu falei que o professor de geografia talvez iria entregar no dia? Então, ele entregou no dia que eu tô gravando esse vídeo. No caso, hoje. Eu tirei 8,5, gente. Eu gostei. Eu gostei. Eu queria ter tirado 9. Só que eu errei uma questãozinha. Não. Se eu tivesse assinalado uma certa, eu ia tirar 9,5. E o que cada dia assinalava ali 1. E ao todo, a prova valia 10, tá, gente? Não é de 100, não. Se fosse de 100, eu chorava. Ou de 1000, né? Enfim. É isso, gente. O murder tá atacando aos poucos. Gente, quem que era o murder? Quem que era o murder, pessoa? Você sabe? Enfim. Gente. Bora. Pra próxima partida. Simbora. E, pô, a partida começou aqui, eu sou inocente. Eita. Eu tava... Obrigada pelo carinho, pessoa aí, tia. Obrigada pelo carinho. Gente, por um momento, eu achei que eu tava... Ah, eu achei que essa direção aqui fosse pra fora. Pra dentro, quer dizer. Não pra fora, gente. Eu confundi a direção. Ó. Seguinte. Quem será que é o murder? Opa, bolha de praia. Ali tem outra. Carta nas bolhas de praia. Ó. Ah, não consegui pegar. Uh. Aqui, catei, ó. Um. Será que vai de americanas? Alguém? Não sabemos. Tô achando que vai, hein. Não sei. Não sei, não sei. Ali tem umas bolhas de praia, é isso. Ali geralmente tem um monte, mas eu pensei a catói, então não tem problema. Fechar aqui, ó. Ih. Corre, 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 corre. Tem muito ser humano ali, tem muito ser humano ali, gente. Muito suspeito. Muito suspeito, muito suspeito. Gente, quando tem muita pessoa e assim, eu corro, gente. Ai. Perigoso, perigoso, perigoso. Perigoso, perigoso. Olha. Tá. São minhas três bolinhas de praia e é isso. Será que é você? Deixa eu catar mais uma bolinha de praia. Daí, é isso. Pronto. Tô cheia. O que é o Murder? Alguém sabe o que é o Murder, galera? Alguém sabe? Gente. Gente. A pessoa e a Murder não sei onde tá. Simplesmente sumiu. Foi tomar um chazinho da tarde e sumiu. É isso. Enfim. Olha que susto. Achei que o coelhinho fosse uma faquinha. Ué. Que faquinha é essa? Ai, ai. Enfim. Enfim, enfim. Aqui, aqui. Aqui e ali. Gente, será que eu consigo? Opa! Vocês viram? Ó. Ó. Ah, 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 ah. Tadam. Gente, acho que tem um milímetrozinho aqui. Eu consegui enfiar aqui. Ha! Como que eu consegui fazer isso? Olha. É um negocinho minúsculo. Tá, eu acho que se a pessoa lançar a faca aqui. Só se a pessoa lançar a faca aqui, menina. Daí que a pessoa vai der. Eita, nois. Tacando o balãozinho d'água. Ó lá. Eita. Eita, eita. Meu Deus. Será que alguém vai conseguir chegar aqui também? Eu tô só analisando aqui. Ó, consegui virar. Consegui virar. Ah. Ah. Cai. Haha. Enfim. Vamos embora pra próxima partida então, né, gente? Não aconteceu nada, né? Ok, então, né? Então era esse ser humano. Legal. E, povo, a partir da coisa que eu sou inocente. É isso. Bom dia, moça. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Enfim. Gente. É isso. Quem será que deve ser um herder, hein? Muito suspeito esse povinho. Ó. Ali tem um ser humano, ali tem outro. Muito estranho, muito estranho. Hã. Eita. Oi. Ele vai fazer churrasco. Ele vai fazer churrasco, galera. Oxê. Gente. Eita, agora ele tá vindo. Corre, galerinha. Agora ele tá vindo, viu? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vindo. Volta, 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 volta. Ai. Cataram. Ai, cataram a arma. Boa. Deixa eu ver se ele tá vindo aqui. Ai. Confundi, confundi. Ai, eu vou expirar. Socorro. Ah. Não quero expirar agora. Socorro, gente. Eu vou expirar. Não quero expirar. Calma aí. Eu vou catar primeiro as minhas bolinhas de pra aqui. Pronto. Agora eu vou jogar certo. Ai, gente. Foi o uso do fone que tá atrapalhando. Tá tudo enrolado. Ai. Bati minha cabeça na minha caramba d'água. Ai. Meu Deus. Gente. Será que esse ser humano ali, ó, com esse outro ser humano aqui tá de time? Eu espero e acho que não. É isso. Cadê? Ok. Tá. Ele tá vindo, né? Não, não tá, não. Ok. Calma. Ai. Mirei torto. Mirei torto. Vai, moça. 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 Corre muito, moça. Ok. Cadê ele? Aê, acertei. Nice. Consegui. Vamos para a próxima partida. Simbora, 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 simbora. Uhul. E, povo. A partida começou aqui. O salve para ela lá e para o Marcos, que a pessoa já pediu. Um salve também para esse ser humano aqui. Gente. Eita. A pessoa aí. Espero que você consiga recuperar. É, gente. É meio difícil quando você perde a conta. Daí você tem que notar a senha tudo bonitinho no caderninho. E eu acho que tem que tentar entrar em contato com o Roblox, gente. Eu acho. Não sei. Mas é isso. Enfim. Voltando aqui para a partida. Eu quase dei uma voadora ali. Vocês viram, povo? Quase voei. Quem que é? É você? Não. Acho que não é, não. Ok. Eita. Oxi. Ah. É aquele ser humano ali. Então tá bom. Joia. Eu catar a sua região de praia antes que eu vá de Vasco, né? Vai de Americanas. Ui. Que medo. Que medo. Eu achei que você trouxe. Eu confundi. Uh. Medo, medo. Aqui. Cadê? Cadê? Ai. Ok. Ué. Gente, que delay foi esse? Vocês viram o delay? Gente. Olha. Esse servidor aqui tá meio lagado. Ué. Gente, eu tô com medo ali. Eu não consegui ver nada. Ó. Onde será que esse... Eu não vou entrar ali na... Onde será que esse povo tá? É o murder no caso. Ai. Ai. Isso ele manda entrar ali. Ok. Oi. O que é você? Não sei. Não consegui ver. Que susto. Gente. Não levei no assusto. Meu Deus. Vai, xerifio. Ai. 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 Tô só analisando aqui a situação. Ai. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele não tá aqui. Ok. Tá safe. Tá suave. Eu acho que tem um ser humano correndo ali, né? Tá aqui. Ok. Que susto. Oxi. 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 Enfim. Eita. A pessoa fez o pacate aqui, ó. Boa. Enfim. Vambora pra essa partida, né? Sobrevivemos. Sobrevivemos. Eita, a partida com essa que eu sou do C.T. Bom dia, moça. Tá. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá. Por enquanto aqui. Ninguém tá muito suspeito aqui. Eu já tenho um ser humano batalhado dançando ali. Ó. Ó. Hã. Agora tá ficando suspeito, hein? Hã. Muito estranho. Muito estranho. Bom dia, moça. Bom dia. Bom dia. Ui. Medo. Muito medo. Tô com medo. Quem que eu moro der? Eita, nós. Eita. Eita. Descobrimos quem que eu moro der, gente. Eu só quero catar a bolha de praia agora. É isso. Só quero conseguir pegar a bolha de praia. Enfim. Vambora pra próxima partida, né, povo? Então, se bora. Se bora. E, gente, a partida começa aqui, eu sumo assim. Eita, ó. Olha lá o efeitozinho de fogo, gente. O povo tá usando efeito de fogo? Também vou usar efeito de fogo. Também vou usar, vai. Churasqueira. Quando eu for mais, eu já vou fazer churasco, hein, gente. Enfim. Eita. Uma pessoa, gente, já foi de americana, gente. Já foi de comer e beber. Olha lá. Outro ser humano com um negocinho. Eita, olha lá. Não tem efeito de fogo, bom saber. Ou tem efeito e não tá usando ele, né. Que tem um efeitozinho de ativar ou desativar quando você elimina a pessoa. Que daí faz a pessoa ficar meio estilo... Estilo carne queimada. E pegando um fogo. É isso. Ó. Enfim. Eita. Eita, eita. Ok. Ok, ok. Gente, aqui que foi ser humano que foi de americanos. Aqui. Ó, vi mais uma bolinha. Dá ali. Agora sim. Ó, consegui. Eita. Foi por aqui. Não, não. Tá por aqui. Tá por aqui, murder. Ou tá embaixo ou tá ali. Eu acho que tá embaixo, hein. Deixa eu ver aqui. Ó lá. Tá aqui, murder. Tá ali, ó. Vai, xerifeia. Vai que é tua. Só não atira em mim, não. Não atira em mim, não. Oxi. Catei. Hã. Vai lá, pessoal. Hã. Hã. Ah, não deu pra atirar. Que pena, gente. Achei que ia dar pra atirar da gente daqui. Achei que dava. Achei que dava. Meu Deus. O tanto de corpinha aqui. Ah lá. Achei, achei. Ih. Olha, americanas. Fua. Enfim. Vamos para a próxima partida, povo. Simbora, simbora. E, povo, a partida já começa aqui. Enfim. Ó. Mesmo mapinha, mesmo mapa. Só no... Só no indian-americano, né, gente? Ó. Cadê? Monedas. Quero catar monedas de praia. Ui. Murei nas moedas... Ah, mirei nas moedas, mirei no murder. Não, pera. Mirei nas moedas, acertei no murder. Ah. Bora. Aqui, ó. O murder tá pra lá, ó. Ai. Obrigada. Meu Deus, a pessoa caiu meu tombado aqui, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada pela arma. Heróis. Obrigada. Enfim. Nessa partida aqui. Vai, rápida. Vamos embora pra essa partida então, né, povo? Simbora, simbora. Vai, rápida. Vai lá. Yipi. Meu Deus, quase me chutaram aqui. Yipi. E, povo, a partir da conversa é que eu sou inocente. É isso aí. Eu sou uma inocente. E, povo, se vocês gostaram dessa minha erupitiazinha aqui no meu shortinhos e da minha camiseta aqui, sem contar a blusa e a pantufinha aqui, que isso daí é acessórios. Mas, enfim. Se vocês gostaram dessa minha erupitiazinha, dá uma olhadinha no grupo oficial com a Players, que tá lá. Então, se puder, dá uma olhadinha lá e seja membre e compre erupitias. E é isso aí, gente. E é isso. Eita, nois. O murder já tá com tudo. Quase. Essa daqui foi quase. Ó. Gente, cadê as bolinhas de praia? Gente, não tem bolinha de praia mais. Roubaram. Ai! Ai! Nossa, mas o que eu tentei fazer ali, gente? Achei que ela ia vir por aqui, mas ela veio por ali. Tá. Enfim. Não deu certo. Vambora pra essa partida e tal, né, gente? Então, simbora. Simbora. Enfim. Opa! A partida começou aqui. Nós é sobrevivente. Sobrevivente inocente. É isso. Temos que sobreviver à partida. Oi, pessoal. Bom dia, bom dia. Ó. Thanks. Ó. Eu vou pular por aqui, gente. Porque eu acho que eu tô sentindo que o murder vai aparecer em algum lugar. Olha lá. Churasqueiro. Churasco. Churasquinho. Nossa, gente. A pessoa vai fazer aqui um churrasco dos bons. Ai, gente. Olha. Enfim. Eu só brotei aqui no cinema pra me catar as moedinhas aqui, que eu sei que aqui brota mais. Então é isso. Aqui é um lugar um pouquinho mais coisadinho. Tá, se pegou a bolinha de praia, é isso. Ok, ok. Aqui não tem nada. Boa! Eita. Já era. Que rápido. Eu só catei 11. Deixa eu ver quantos mais eu tô. Boa, moça. Gente, eu tô com 389. Eu tenho que chegar a 610. Tá, vamos ver o que aqui vai dar. Ó. Gente, vai dar ondas. Ok. Eu tenho ondas. Eu queria a picoleta, a tartaruga e a palma, gente. Porque eu ainda não tenho elas. Enfim. Vambora pra próxima partida então, né, povo? Simbora, simbora. E, gente, a partida já começou aqui. Eu saio pra Raquel. Aqui, ó. Vocês seriam moedas aqui. E pra todo mundo aqui do servidor também. Pra você que tá assistindo esse vídeo. E deixa o seu like. Se inscreve. Eu tô de olho no 6, viu? Ó, ó, ó. Eu sei que eu saio mesmo, mas eu tô de óculos. Eu tô enxergo. Enfim. Gente, essa pessoa aqui tá muito esperta. Vocês vão ver eu aqui. Eita, misericruz. O geral já foi de abrigadas. Ua. Eita, misericruz, gente. Eita. Eita, nós. Eita, nós, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, só que a gente... Perigosa. Muito perigosa, gente. Perigo. A pessoa aí ali tá muito perigosa, gente. Olha. Olha. Gente, a pessoa tá ali melhor no geral. Que isso? Ó. Eu acho que a pessoa vai brotar ali, ó. A pessoa tá com cuidado. Tô com cuidado, pessoa aí, tia. A merda tá perigosa. Tá muito perigosa, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Ui. Ui. Livre estou. Ai, livre eu não tô, não, gente. Corre. Nossa, tô tendo de banho de praia. Cata tudo que eu consegui. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Vamos ver aqui se eu vou sobreviver, se eu não vou. Ó. 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 Eu não sei se eu vou pelo corredor, se eu venho por aqui. Por aqui eu acho que não vou não, porque eu tô escutando barulhinho de moeda. Ó lá. Ui, eu vou vir por aqui, então. Nossa. Gente, eu não pego moeda, porque eu não uso mais moeda. Tenho preguiça. Ó. Enfim. O que que vai acontecer aqui, gente? Eu acho que o xerife ou tá bugado ou fez de abriga... Ui, ele fez de abriga da visão. Tá parado, você tá analisando a situação. Entendi, entendi. Analisando o perigo, né? Não sei como é. Eita, meu Deus. Eita. 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 Corre, corre, corre. Catei, catei. Ai, catei a arma, catei a arma, catei a arma. Cadê a murder? Cadê? Ai. Essa foi por pouco. Uh. Nossa. Gente, essa daqui foi por pouco, gente. Meu Deus. Enfim, deixe seu like e se inscreve. Eu tô de olho, vocês. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, gente. Muito obrigada de coração pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Então, um beijo. Queijo e chocolate pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Uh. É, obrigada por estar levando aqui pra tu aqui no vídeo. Pra Carolina. Pra eu sei lá que nome, mano. Admina. Vcb. Que é o Raquel, né? A Kuki. Kuki. Eu esqueci que se fala. Pro Mig. Pro Leslie. Eu acho que é assim que se fala. Não sei. É, pra Sonho Naná. Pra Isa. E pra Kira. Kiara. Kiara. Eu esqueci que se fala. Mas, enfim. Um beijo. Queijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Próximo. 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 Próximo.